Buscar, ele me lembrou, ele me salvou, ele me dá vontade a me buscar Jesus me ama, Jesus me ama Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, Jesus me ama Jesus me ama, Jesus me ama Todo dia, todo dia, todo dia, Jesus me ama Amém, minha vida, te capa, capa Me conta que Jesus me ama Amém, minha vida, te capa, capa Me conta que Jesus me ama Ele me criou, ele me salvou Ele me manda pra me buscar Ele me criou, ele me salvou Ele me manda pra me buscar Jesus me ama Jesus me ama Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, Jesus me ama 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 Todo dia, toda noite, todo dia, toda Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama Não confia o Senhor O Senhor Jesus me ama Senhor Jesus me ama